O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Tem a pergunta aqui, abração para o Rafael Quadros também, tem a pergunta aqui do Lucas Santos Cardoso, que mora em Porto Alegre, que coloca aqui, bom dia feijão. A pergunta é o seguinte, surgiu boatos que seria levado para votação na Câmara que o carnaval de rua vire bloco na avenida. Ele gostaria de saber, a pergunta, poderíamos perguntar para o prefeito para esclarecer um boato, o Lucas até que é parte da diretoria do Apito de Ouro. Então, dizendo que seria levado para votação na Câmara para que o carnaval de rua vire bloco na avenida. Não, isso não existia. Na verdade, o carnaval de Itapes é um carnaval tradicional com escola de samba. Difere de Arambaré. Eu não sei, na região, outro município que tenha tantas escolas. Nós temos quatro, teve cinco, teve os blocos, entendeu? Diminuiu um pouco, diminuiu de cinco para quatro, mas nós temos quatro escolas que nobrecem o carnaval de Itapes. Sim, sim, com certeza. Desfilam com muito brilho. Então, o nosso carnaval é uma imitação, vamos dizer assim, uma interiorização num carnaval do Rio, de Porto Alegre, que tem as escolas organizadamente. Com certeza. E cria esse brilho para nós. Eu acho que o cara que pisa na Avenida Cis Brasil, eu sempre digo isso, eu já pisei várias vezes, defendendo duas escolas que eu fui convidado na época, eu era vereador e podia ir. Tranquilo, hoje é difícil de tu ir. Mas eu ia e, quando tu pisa na Avenida, te dá a sensação que tu está na Marquês do Sapucaí. Aquela uma hora é mágica. Aquela uma hora ali é mágica. Então, eu acho que as escolas de samba não podem ser tiradas do contexto, já me provocaram. Já teve várias provocações. Ah, um trio elétrico. Ah, não sei o quê. O nosso carnaval é tradicional. O nosso carnaval vem dando certo há vários anos. O nosso carnaval enche a cidade. Por que tu vai modificar? Arriscar modificar? Eu acho que não. Acho que nós temos que manter e fazer força, de alguma forma, de cada vez aprimorar mais as escolas de samba e os blocos para sair de novo. Arriscar modificar?